A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha lá, olha lá a Tia Lúcia fudendo com o Tio Fernando Com o filme, um capeta em forma de guri A CIDADE NO BRASIL É melhor eu ligar pra sua mãe pra ela vir te buscar Isso pode dar uma merda se alguém te ver aqui Eu queria te comer Me comer? Peraí que eu vou aí Peraí Olha só Eu te pago 10 reais pra eu economizei do recreio Aí a gente pode trançar Olha menino, você é muito pequeno Você volta daqui a 7 anos que a gente conversa, tá? Tchau garotinho Até 2015, tá? Ah, ele me deu um beijo Entra aí, Diogo Vamos conversar, Dioguinho Que história é essa que você fugiu do colégio ontem Por uma corda amarrada no terraço? É mentira! O inspetor me falou ontem Ele me disse Tá bom? Você sabia Que o teu pai Vai ficar sabendo dessa porra toda aí? Que você fugiu do colégio Foi pra um puteiro E passou uma porrada de cheques sem fundo ainda aí Se foda, se foda Isso é sacanagem, Diogo Porra, se tu não parar com essas merda Tu vai ficar 3 meses sem recreio Tá ouvindo? Tá ouvindo, porra? Tá falado, então Pode ir embora Esse diretor é um filho da puta Ah, diga pra ele não Ele é um bobo Vem cá, dá beijo Mas que roupinha mais linda Você pegou um príncipe Uau Que lindão E você para de fazer merda Opa O que vocês estão fazendo aí? É que eu Tava só amarrando o cadastro dele Tá certo Vem comigo Vamos pra sala, vamos rapaz Raiz quadrada de 43 É igual Para professor Professor, tá me julgando o lampo aqui Tá me julgando bolinha de papel aqui Diogo Onde você vai? Vou só tomar um ar, professora Ih, o que é isso? Olha que mulher gostosa Porra Porra Deixa eu dar uma olhada aqui Porra Tremendo bocetão Ah, gostosa Como vai seu diretor? Tudo bem? O que? O Diogo novamente Ah, entendi O que aconteceu com ele agora, seu diretor? Como é que é? Botou fogo na van do colégio? O que? Ainda cagou na prova? Entendo, entendo Eu não sei o que acontece com esse garoto Eu dou tudo pra essa porra Uma reunião Tá ok É foda Ei, chefe Ei, chefe Tá pichando o muro lá fora Moleque do caralho Tu não sossega, né, porra? Ou tu toma jeito Ou eu te boto Num colégio interno Capeta do caralho O que é que eu fiz? Ei, meu filho O que é que eu fiz, seu porra? Me ligaram do colégio, tá? Eu Vou ser obrigado a ouvir Groselha Da direção Da escola Tudo por tua causa, morô? Ah, moleque Isso é falta de umas porradas Que eu não te dei Mereces um chute no rabo Tá de castigo Vai pro quarto, já Vai lá ficar olhando pra parede Já Fala que seu pai mandou, vai 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 tomei no cu Ih, qual é? Como vai, diretor? Beleza O que é que vocês estão me olhando todo mundo com essa cara de cu? Tão me dando banho de pestana por quê? Tô cagado? Tão me achando bonita? Querem me tirar pra dançar? Você não Passa de um delinquente de merda? Cara de cu Cara de cu tem tua mãe Respeita, moleque Eu sou psiquiatra do colégio Esse menino Tem um certo tipo de esquizofrenia Chamada de esquizofrenia Clumbática, maluco Não é brinquedo não, hein? O senhor tem toda a razão Esse moleque é foda Olha Eu não sei mais o que eu faço com esse Mertinha Esse garoto é hiperativo, entende? Venha comigo Eu vou levar um particular com você Ok Olha Qualquer coisa Eu tô aqui fora, senhor diretor A mãe do Diogo teve uma gravidez muito complicada Ela se enchia de efedrina Ia pra Cracolândia Enchia A cuca de crack O quê? Isso Ela achava que fazia bem pro neném Pensava que Alimentava o feto Eu que me fudi A mãe dele Morreu E eu fiquei com essa merda pra criar Vambora Vamos Eu acho que o senhor devia botá-lo numa atividade física Pra extravasar essa energia, sabe? Ah, é? E o que o senhor sugere? Sei lá Uma arte marcial Como um karatê Ou judô Sei lá Uma coisa assim Ai, 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 ai Vem cá, viadinho! Ai, filho da puta! Vem cá, viadão! Ai, filho da puta! Tadinho dele! Tão pequenininho! Tadinha! Ai! Toma! 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 Tadinha! Quietinha, quietinha, senão eu te bato baralhinho. Opa, opa, para, para, para aí, para aí. Olha o Diogo ali, o Diogo ali, vamos ali, vamos ali. Olha lá, rapaz. Esse moleque está dando um tiro agora. É, o Diogo. Eu e o diretor estavam te procurando. Rodamos a cidade inteira, rapaz. Hoje teve teste de matemática. E todos esses amiguinhos fizeram o teste, menos você. Minha paciência acabou. Eu vou te reprovar. E ainda amanhã eu vou falar com teu pai. Tá bom? Filho da puta, moleque. Tão tempo, meu amor. Nunca aprendi porra nenhuma contigo mesmo, papaca. Então quer dizer que esse moleque entrou na academia da senhora e meteu a porrada em você e mais três? Tomaremos uma providência rápido. Esse garoto é foda, sabe? Ele tem problema de hiperatividade. Super aguda. É, mas não foi só isso, não. Além dele ter me empurrado no final, ele me pegou mais, me apontou para mim. Diz aí. Para que eu pago a mensalidade dessa porra? Desse colégio para tu todo mês para quê? Para ele fazer isso com as pessoas, é? E digo mais. A responsabilidade de uma escola é educar, seu merda. Eu estou te pagando uma grana. Não adianta nada ficar me olhando com essa cara de bicha. Nem mensalidade tu paga nessa porra, tá bom? Está atrasada há 15 meses. Então tu vai tomar no teu cu e vai chupar uma rola, seu viado. Que se foda de quem é a culpa dessa porra, caralho! Essa merda desse garoto tem que ser enjaulado! Ele me disse que está muito arrependido, tá bom? E quer te dar um beijinho de desculpa. Eu não quero beijo nenhum! Descapeta! Eu só quero pedir desculpa para ela. Não precisa pedir desculpa! Ele vai me machucar! Esse garoto me deixa... Vou desmaiar! Ela desmaiou. Merda! Adalberto, eu preciso que você fique na cola do meu pimpolho 24 horas. Rapaz, eu desconfio que ele anda matando aula. A porra do moleque é um capeta. Tá bom, querido. Até mais. Temos que fazer esse trabalho direito. O pai dele pagou muito bem a gente. Olha lá o moleque lá que filho da puta. Olha lá, ó. Eu fui seguir ele. Fumando esse baseado. Vamos lá atrás do outro. Vamos embora! Pegou a sua estrada, rapaz. Vai lá. Acelera esse bagulho aí, rapaz. Essa porra não tá andando, porra. Essa porra não tá andando. Que é que ele tinha que... Esse moleque é maluco. Esse moleque é maluco. Que é que ele, rapaz. Esse moleque é maluco. Cadê a porra do garoto? Olha, ele tá desviando da estrada. Cadê, cadê, cadê? Tá fudido, tá encurralado. Vamos pegar ele. Agora a gente pegou ele. Agora já era. Agora já era. Vamos embora, vamos lá, pessoal. Vamos embora. Pega esse moleque que o chefe mandou. O pai dele mandou trazer. Viva o amor. É, caralho. Que moleque é maluco, rapaz. Pulou, ó. Que moleque é maluco, rapaz. Que moleque é maluco, rapaz. Ó, garoto. Tá maluco, rapaz. Vem cá, volta aqui. Fala, Teres. Ah, filha da puta. Toma aqui, ó. Ó, desgraçado, moleque filho da puta. Isso é um absurdo. Eu falo a mensalidade. Ah, mas eu furo. Eu quero o meu dinheiro de volta. Esse moleque é foda. Esse moleque não é, mora. Ou ele vai embora, ou eu vou embora. Ok, eu prometo que ele não vai mais causar problema. Como não vai? Ele é um capeta. Ele vai ter um lápis no olho do meu filho. Esse Diogo é um psicopata. Todas as crianças reclamam dele com seus papais. Com licença, senhores. Falou no Diogo, apareceu o rabo. Olha ele aí, ó. O que foi? Essa porra aí, ó. Senhor, o Diogo andou aprontando mais uma vez. E o que é que essa porra desse moleque fez agora nessa merda? Ele deu uma mijada no sanduíche de uma coleguinha. Se eu tivesse um filho assim, eu matava. Que merda de psiquiatra você é, hein? Eu acho que a única solução é tortura. Ah, tá bom. Você acha que eu já não fiz isso com ele? Eu tô falando tortura de verdade. Sobre o que é que o senhor tá falando exatamente? Bater nele com fio de cobre. Eu já tentei isso com cabo de aço. E queimar ele com ferro quente? A vez que eu tentei fazer isso, ele bateu com ferro na minha testa. E arrancar as unhas do dedinho? Eu já tentei também e não funcionou. É? O que que a gente pode fazer com ele? Vocês têm alguma ideia aí, pessoal? Hein? E socar a cabeça dele na parede? De repente, desentope o cérebro? Amigo, eu já tentei todo tipo de tortura. Esse moleque não tem jeito, não, rapaz. Isso aí é um capeta. Essa porra tá sempre me botando na situação constrangedora. Sabe? Eu acho que eu fui amaldiçoado com esse molequinho. É foda. Tá aí, tá aí. Ai, moleque, teu pai mandou tu entregar o MP3 que tu roubou na reunião. Devolve-se a merda, moleque. E eu não tenho porra nenhuma, não, meu amor. Achei essa porra, por favor. Isso. Isso. Filho da puta. Filho da puta. Porra. Vou pegar esse desgraçado. Não, olha pro louco. Ele é louco. Ele é louco! Boa noite! Boa noite! Boa noite, gatinho! Eu quero um quarto e uma puta! Mas você é apenas um menino! Você é menor de idade! Tenho vinte e um... Vinte e um anos? Tão pequenininho, hã? Você deu uma pílula de... Nanicolina? Que bonitinho! Então você quer uma puta! Pode comer todas elas aí, vai! Vai lá, pode levar outro quarto! Ah, que bonito! Ah, obrigado! Vem me querer, vem! Posso não dançar? É... Ai! Você é... Olha, seu Valério, como psiquiatra, tem que falar com o senhor que o seu filho Diogo não tem jeito! É um caso perdido! Será que eu deveria vendê-lo, então? O quê? Sim! Sei lá! O senhor poderia ser estranho... Mas... Até que não seria mal... O senhor há de convir que o moleque não tem mais utilidades pra mim! Eu estava pensando... Eu estava pensando, eu não sei... Se o senhor... Gostaria de comprá-lo! Compro! Pago à vista em dinheiro! Ah, é? Ok! Então teremos que ir de barco até as Ilhas Galactas, pois meu dinheiro está lá! Ah, sim, sim! Acho que no final das contas o senhor vai gostar dele! O senhor... Pode dar ração pra ele duas vezes ao dia? Ele é um bom menino! É que eu não tenho mais paciência com aquela porra, não, viu? Entendo! Pai! Pai! Você não vai se arrepender! Eu sei, eu sei, claro! Seu Valério! O Diogo está chamando! Moleque chato pra caralho! Puta que pariu! Não está velho que eu estou conversando aqui nessa porra aqui com o meu camarada aqui, caralho! Porra! Que que é, moleque? Que porra é essa que a gente está indo para as Ilhas Galactas para tu me vender? Se liga, rapaz! Oh, moleque! O pai aqui sou eu! Eu mando em você! Que que é a puta! Abusado! Puxou a mãe! Falou, rapaz! Bonitinho! Eu devia ter comprado aquela sandália de borracha que é especial pra andar na pedra! É, né? O senhor pode ir andando na frente aí, que o meu gerente de contas está chegando aí, ó! Olha ele aí, ó! Está chegando ali, ó! Ele está naquela vã branca ali, o dinheiro está todo com ele! Ah, está certo! Vamos lá, então! Então, seu Valério, o dinheiro está todo aqui, ó! O senhor pode levar ele pra areia ali e contar tudinho, viu? Vamos lá, então, ué! O senhor está fazendo uma ótima compra, pode ter certeza! Ah, eu não posso ver a hora de botar a mão nesse dinheiro, que maravilha! Pode contar direitinho, tá aí, ó! 550 reais de moeda! Filho da puta! Olha lá, prende aquele filho da puta que tentou vender o filho, ó! Pode levar ele, leva os dois! Eu não vi nada, me solta! Ô, rapazinha! Quase que tu dança, hein! Eu estou com tanta peninha! E agora? Quem é que vai coitar de você? Eu tenho alguém pra me dar de mamar! Quem? Aquela puta ali que eu conheci no puteiro! Olha só que filha da puta! Falou que vocês punheteiros de merda! Olha só que safado! Vem, né, gatinho! Safadão! Aqui, moleque malandro, rapaz! Demônio! Malandro, rapaz! Vamos lá, garoto! Tchau! Ah, moleque desgraçado! Vai lá, moleque! Vai aí! Vai comer, hein! Malandro, malandro! Esse moleque é foda! Vai lá, galera! Ah, vai!